Iniciando a entrevista coletiva com o goleiro Vitor Souza. Vitor, a primeira pergunta, você sente que chegou a sua hora de ter a oportunidade como titular? Está preparado? Me sinto muito preparado, venho trabalhando bastante, cheguei no clube há dois meses, e desde o jogo contra o Santos, o primeiro jogo, depois da intertemporada, já estava 100%, mas junto do Tedeschi e do Adilson, a gente esperou um pouco mais, trabalhou um pouco mais, para não pular etapas, e essa intertemporada foi muito boa. E nesses jogos da volta das competições, foram bom para mim trabalhar muito, dedicar muito, venho pegando em relação a alguns jogos, então isso já mostra que estou preparado, e eu estou trabalhando para esperar a minha oportunidade. A segunda pergunta para você, Vitor, qual a sua opinião sobre toda essa situação com jogadores envolvidos em máfia de apostas e manipulação de resultados? Você conhece algum dos jogadores que já foram citados pelas investigações? Já foi procurado por alguma pessoa que teria feito proposta ilegal para se beneficiar com as apostas? É lamentável isso, né? É um momento muito difícil no futebol. Eu sempre venho conversando com alguns amigos no meio do futebol, familiares também. É triste, né? Porque Deus dá um dom para poucas pessoas no meio do futebol. Todas as crianças, quando crescem, praticamente 90% querem ser jogador de futebol, e 5% às vezes nem isso se torna. Então eu acho muito difícil o que está acontecendo. São pessoas que estão perdendo a essência, o caráter e a dignidade, tirando espaço de outras pessoas que poderiam estar trabalhando, estar se dedicando aí. E eu vejo também aquele torcedor que às vezes tira da sua casa para pagar um plano de sócio-torcedor, para ir no estádio, pagar o ingresso, e depois descobre que está acontecendo isso. É lamentável, é muito frustrante mesmo. Mas eu, graças a Deus, nunca recebi a procura. A bomba estourou mesmo do ano passado para cá, e eu estava lesionado, então não recebi nenhuma procura. Mas também se recebesse é uma coisa que a pessoa vem para perguntar alguma situação dessa, se eu bloqueio, nem converso. E eles estão conseguindo números das pessoas, dos jogadores. Eles infiltram uma pessoa que consegue o número de outros jogadores, e acaba virando uma, daqui a pouco 5, 6 jogadores de cada equipe. Conheço alguns jogadores que caíram nessa investigação. Mas é isso, eu estou tranquilo, trabalhando, e isso daí eu espero que acabe o mais rápido possível. A próxima pergunta, Vitor, o Matheus, goleiro titular do Botafogo, vem sendo destaque mesmo nas vitórias. Isso chega a ser preocupante de que alguma coisa não está correndo bem na equipe? A Série B é uma competição muito qualificada, tem bons times, bons jogadores, muito espelho em todas as equipes. Então, seja na vitória ou na derrota, o goleiro sempre vai trabalhar, das duas equipes. É uma competição que tem muitas finalizações, muita troca de passes. Então, o Matheus vem fazendo uma grande temporada aí, e vem mostrando que a equipe está fazendo o seu melhor, pode atacar com tranquilidade, que quando sofrer alguma pressão vai estar tranquilo, e a gente vem melhorando a cada jogo. Vitor, você é experiente, principalmente na competição. Entende que uma derrota em casa por três gols, cinco tomados em duas partidas, é um sinal de que algo precisa ser feito coletivamente? Não acho isso. A gente vem trabalhando muito, a Dilson, junto do Ciro, vem implantando a sua tecnologia de trabalho, a sua metodologia de trabalho, e a gente vem fazendo o nosso melhor. Aconteceu de a gente perder, mas se for olhar o último jogo contra o Vitória, foi um jogo muito disputado, a gente teve muito mais chances do que o Vitória. Eles foram mais efetivos, aconteceu a derrota, e contra a Ponte também. Então, eu vejo que, como eu falei, a Série B é muito disputada, tem grandes equipes, e a gente pode vencer de um, pode vencer de cinco, como pode perder também, mas a gente tem que sempre trabalhar para sempre vencer. Vitor, o sistema defensivo do Botafogo vem sendo questionado nos últimos jogos. Você acha que os gols sofridos contra a Ponte e Vitória foram por falhas de posicionamento ou falhas individuais? Eu acho que nenhuma, porque quando vence, quando ganha, quando faz o gol, começa a construção lá do goleiro, a zaga ajuda, os volantes, os meio-campo. Então, eu acho que quando perde também, não é só a zaga, não é só o goleiro, todo mundo, o grupo, algumas falhas aconteceram, claro, para sair gol tem que ter algumas falhas, mas não dá para apontar quem foi, quem marcou, quem não marcou, porque, como eu falei, nas vitórias todo mundo participa, nas derrotas também, e a gente está unido para sair dessa situação. E a última pergunta para você, Vitor, após duas derrotas, o motivo da sua escolha para a entrevista significa que você será titular contra o ABC? Não, a equipe ainda não foi determinada pela Dilso Batista, estou trabalhando muito junto com o Tedeschi ali, com os outros goleiros, e ele nunca informa com antecedência quem vai jogar, porque isso daí gera, às vezes, um conforto, gera, às vezes, uma preocupação também dos outros jogadores, então ele sempre deixa todo mundo atento, todo mundo preparado, todo mundo na expectativa que vai jogar, então estou trabalhando, fazendo a minha parte, determinando ao máximo, e quando for a vontade de Deus, eu vou entrar e vou ajudar o Botafogo.